Música A manga de ricos no menos está morta! Governos! Com vocês! Tudo bem com o Flamengo? Música Involve-se a multidão! Não quero saber a sua cimenta e o sudo Não quero saber se machucar Não quero saber da violência Não quero saber se sou desvazido Não! 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 Não, 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 não Não, 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 não Não quero saber da sua cimenta e o sudo Não quero saber se machucar Não quero saber da violência Não quero saber se machucar Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL